Acontece hoje à noite no Salão de Atos da URGS o primeiro concerto do Projeto Unimusica deste ano, que faz uma homenagem a uma série de compositores que tem uma relação próxima com a cidade de Porto Alegre. O Projeto Unimusica faz um tributo a Porto Alegre, com sete concertos ao longo do ano para comemorar os 80 anos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Importantes compositores gaúchos que têm uma relação especial com a cidade serão os temas de cada uma das apresentações. O primeiro nome é o do compositor, pianista, maestro e arranjador Radamés Nhatali. Muitos desses arranjos nunca foram gravados. São arranjos que a gente pegou, os arranjos manuscritos mesmo, e são exatamente os arranjos do Radamés, exatamente como ele escreveu e tal, para essa formação. É um quinteto, quando trabalhar assim, no mesmo nível do quinteto do Piazzolla, dos quintetos do Miles Davis, é uma coisa, uma formação realmente muito poderosa. Esse ano, acho que a ideia surgiu muito, me veio em função dos 80 anos mesmo da Universidade. A gente tinha essa ideia de celebrar isso e me pareceu meio que natural fazer uma homenagem à cidade que viu essa Universidade surgir e se desenvolver. A gente está, aliás, comemorando dez anos de séries temáticas. A gente começou em 2004 essa experiência com a série Piano e Voz, que reuniu, foram 11 concertos naquele ano, sempre reunindo um pianista e uma cantora. E, enfim, a escolha do tema, na verdade, eu nem sei muito explicar. Eu acho que eu tento, às vezes, fazer um contraponto cada ano. A partir da programação do ano anterior, eu tento fazer um certo contraponto, trazer sempre um pouco de temas ou compositores ou elementos da música, que são, às vezes, não são tão óbvios. Era uma ideia antiga, né, de montar esse quinteto do Radamés, que foi um dos grandes grupos que já teve, envolvendo algum músico do Rio Grande do Sul. A gente ainda tem o Zeca Assunção, que tocou na última formação do quinteto. E o Oscar Bolão, que é o baterista, é discípulo do baterista original do Radamés, o Luciano Perroni, que foi o cara que definiu o que a bateria ia fazer na música brasileira. A Olinda Alessandrini é uma super pianista, porque para tocar esse repertório tem que ser um super pianista de formação erudita, porque é muito difícil, principalmente a parte de piano, o Radamés era um concertista. O Toninho Ferragutti, que é um dos maiores acordeonistas do mundo, né, para fazer o acordeon, que é uma missão e tanto também, porque o acordeonista original, que era o Chiquinho do acordeon também, gaúcho, era um músico absolutamente extraordinário, que influenciou todos os acordeonistas depois dele. E o Paulinho Fagundes acabou ganhando esse super presente, né. O Paulinho, a primeira vez que eu falei que ia se realizar esse concerto, ele, ah, eu quero muito ver isso, eu quero ver essas partituras e tal. Eu sempre fui muito fã, muito devoto do Radamés, muito, assim, desde a primeira vez que eu ouvi que eu devia ter 17, 18 anos, assim. Para mim, ele é o maior músico que já passou pelo Rio Grande do Sul e não só para mim, né. E é um cara que, como nenhum outro no Brasil, realmente dissolveu essa fronteira de música erudita com música popular, né. Muito mais do que o Vila Lobos, muito mais do que qualquer outro cara. E ele conseguia se sair muito bem nas duas coisas. Recebemos agora o músico, o compositor e arranjador Gastão Villerrois. O Gastão se apresenta hoje com a Maria Gadu e sábado em um show solo com músicas do seu primeiro CD no Café Fonfão. O Gastão está chegando agora do Rio de Janeiro, né, com muitos projetos, Gastão, e tocando com muita gente legal também, né. Mas, especialmente, você está preparando esse primeiro disco em que você apresenta as suas composições. Você também está cantando, né, você geralmente no palco está acompanhando outros cantores, né. Exatamente. É, faz algum tempo já que eu resolvi investir nisso. As minhas músicas foram, com letras, assim, foram surgindo há pouco tempo, com alguns parceiros. Eu comecei a ter coragem de mandar as músicas para os parceiros, mandei uma para o Vitor Ramil. Cada parceiro numa cidade. Uma para o Márcio Borges, lá em Belo Horizonte, que é o autor de Clube da Esquina, o autor de Vera Cruz, alguns dos grandes sucessos do Milton. Fizemos uma música linda, assim, parceiros espalhados pelo mundo inteiro. O Jesse Harris, que mora em Nova York, que é o autor de Don't Know Why, aquela música clássica da Nora Jones. Então, eu fui mandando, eles foram me mandando as letras, eu comecei a gostar, comecei a tocar, assim, em casa. Depois, por alguns amigos, fui me encorajando e resolvi, aos poucos, estou gravando o disco. Com o pouco tempo que eu tenho, por causa dos shows que eu tenho feito também, acompanhando outras pessoas, o Milton, a Maria Gadu e tal. Então, às vezes, me sobra pouco tempo para a feitura do disco, né? Então, o tempo que eu tenho, eu vou lá para o estúdio, eu tenho um estúdio bacana lá no Rio, vou para lá, chamo os amigos, a gente grava uma base, aí vai... Bom, aproveitando a tua presença aqui, então, vamos conhecer uma das canções do CD que está chegando? Tá, eu vou tocar uma com, junto com o poeta César Miranda, que é um poeta do sul do Pará, que mora em Brasília. Ele me mandou uma letra e eu musiquei, assim, eu fui bem rápido, daquelas coisas, assim, a gente... Eu até fiquei espantado, ele me mandou a letra, eu recebi, eu gravei e mandei para ele, eu falei, não é possível, você vê. Chama Rio Seco. Música 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 Sou um rio seco, tenho uma peica de mágoa, tenho tudo em minhas margens, só me faltam peixe e água. Música Sou um rio seco, sou seco, mas sou um rio, sou rio, mas eu sou seco, vou desagundo vazio. Música Sou um rio seco, sou um beco vadio, estreito raso profundo, sigo esse desafio, me comparando com o mundo, tal rio que não encheu. Música 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 Gastão, sábado tem show no Café Fomfom, a partir das nove e meia da noite, quem é que vai estar com você lá nesse... Quem vai estar comigo são os meus companheiros de estrada, que estão viajando comigo sempre, que é o Fernando Caneca, que toca guitarra e violão. É uma grande figura, tocou com a Marisa Monte, muitos anos, com o Ivan Lins, tocou na fase áurea da Marisa Monte, aquela época, do Cor de Rosa e Carvão, aquele, que foi, a meu ver, o melhor disco que ela fez até hoje, com o Federico Pupi, que é um utilista italiano, que mora no Brasil há um ano, mais ou menos. O Rio de Janeiro está apaixonado pelo Pupi, que é um cara de menos de 30 anos, com uma cultura vastíssima e um músico excepcional. Está tocando com a Maria Gadu hoje também, com a gente no Opinião. E com os meus amigos daqui de Porto Alegre, o Marquinhos Fê, que é um baterista fantástico, eu estou a fim de roubar ele e levar ele para o Rio de Janeiro, ele está meio resistindo. E o Paulinho Fagundes também, que é um músico espetacular, meu amigo de muitos anos, guitarrista. E tem a participação também do Ian Ramil, né? O Ian Ramil, que é um menino que eu vi nascer, sou amigo do Vitor há 30 anos, sei lá, muitos anos, ou 40, não sei direito. Mas eu me lembro do Ian entrando de bicicletinha, assim, dentro de casa, no bairro Peixoto, quando o Vitor ainda morava lá. Esses tempos, fui assistir o show dele no teatro lá no Rio, e me caiu o queixo, assim, falei, cara, não é possível. Gostei demais, falei que eu venho fazer show aqui, ele falou, ô, mano, então vamos fazer alguma coisa lá. Ah, pô, já está, aí ele vai participar. Mas a Carmen Correia, que é uma cantora, compositora muito jovem daqui, quem me apresentou foi o Ike Gomes. Esteve aqui no Citação Cultura também, mostrando o seu trabalho, muito legal. É ótimo. Gastão, obrigado pela tua participação aqui. Lembrando, então, que hoje o Gastão participa no show da Maria Gadu, no Opinião, a partir das sextas da noite. E no sábado, nove e meia da noite, o show mostrando o repertório do primeiro CD, lá no Café Fonfon, na rua Vieira de Castro, número 22. E para encerrar, qual é a música que você escolheu? Ah, vamos tocar uma minha e do Vitor Ramil. É uma música que eu tinha escrito, eu tinha feito a música já com uns pedaços de letra, assim, aí mandei para ele, ele falou assim, eu já falei para ele mais ou menos como era, ele falou assim, não, manda com os teus cacos. Aí eu mandei com os meus cacos, ele pegou os meus cacos e arrumou, ficou, eu gostei muito. Aí um eco de escuridade, há um passado lejano, e um vértigo deste lugar. Há viejas puertas que se abren anchas Uma calle neste rincão Há um desejo de rumbo incierto Um pecado sem confusão E a vereda E milhas de veredas, meu amor Todas chegam e traem tempo e dolor O passado é uma cidade Por o caminho Há restos de caminhos, meu amor As ventanas tem sempre o olor De la casa em que já não estás Há outro aire no aire Há um vento que faz chorar Uma bufanda viaja longe Um vestido insiste em passar Há passos blandos que já me engañan Esas mãos sem confusão